Com a vinda do profissionalismo em 1991, o motoclube fechou as portas para o futebol, deixando a sua torcida ofa. Mas no dia 2 de setembro de 2006, o clube voltaria ativo, disputando então a novata segunda divisão do campeonato rondoniense. Sua estreia foi contra o Cruzeiro. De lá pra cá, muitas coisas aconteceram. Eu vou colocar a minha cara. É o que eu já falei pra todo mundo, não existe isso de propostas fora da nossa realidade. A gente vai prometer o que exatamente nós podemos cumprir, porque existe uma mágoa muito grande de alguns jogadores que já jogaram e disputaram a segunda divisão. Prometeu, tem que cumprir. Em 2009, o moto volta a disputar a segunda, depois de ter se afastado no ano anterior por dificuldades financeiras. A caminhada ao virrubra rumo à elite do futebol rondoniense começou com a desconfiança da torcida. Pois a vitória na estreia por 2x1 diante do Cruzeiro e o empate sem gols na partida seguinte contra a União Cacoalense frustrou os motenses. Após a conhecida batalha do Biancão, quando os motenses chegaram a fazer 3x0 com dois jogadores a menos e acabou tomando o empate, o time ainda conseguiu sair vitorioso, vencendo por 5x3. A equipe conseguiu o combustível que faltava na partida seguinte, um suado 3x2 contra o Cruzeiro no retorno do campeonato e o tão sonhado acesso à elite foi comemorado no massacre diante da União Cacoalense por 8x2. Mas o timão queria liderança e novamente veio o galo da BR, desta vez jogando em casa, o moto goleou outra vez o 5x2. Mas os dois times voltariam a se encontrar na final. Na primeira partida, um surpreendente 2x0 para o Giparaná. Tinha tudo para tirar o título do moto. Mas os atrasos no salário dos jogadores Alves Azul fez com que o Giparaná não comparecesse à decisão em Porto Velho. A gente queria mesmo ganhar esse título no jogo, né? Mas já que não deu, paciência. Agora o título é nosso, agora é comemorar. A equipe está de parabéns, acho que a equipe teve méritos, fez uma boa campanha e graças a Deus a gente conseguiu conquistar esse título. Por enquanto, o moto festeja o título e o Cruzeiro o acesso graças à única vitória obtida depois de 4 anos e 5 meses e o seu único empate no campeonato. Mas a decisão ainda será julgada no Tribunal de Justiça Desportiva se o Cruzeiro sobe no lugar do Giparaná. A equipe está de parabéns.